Olá meus amores! A receitinha de hoje é um lanche muito fácil de fazer feito com massa de pastel. Primeiro nós vamos misturar uma xícara de leite e um ovo. Vamos misturar bem. E vamos reservar. Agora vamos pegar a massa de pastel pronta. E vamos cortar as bordas deixando em formato retangular. Vamos rechear com queijo e linguiça ralada. Agora vamos enrolar a massa e fechar os cantos com um gafo. Agora vamos passar na mistura de leite com ovo. E na farinha de rosca. Vamos levar para fritar em óleo quente. Fritando bem os dois lados. Nosso lanche está pronto. Agora é só aproveitar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aí embaixo o que achou. Beijos e até o próximo vídeo.